Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre. De Marechal Deodoro da Fonseca, o traidor, até Jair Bolsonaro tivemos 38 presidentes. Se fôssemos império, teríamos apenas 7 monarcas até agora. São eles, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Isabel, Dom Luiz Maria, Dom Pedro Henrique e Dom Luiz Joliense e Bragança. O monarca, ele tem uma diferença dos presidentes da república. Eles não têm vínculos partidários e nem vínculos econômicos com qualquer grupo de influência. Eles são os verdadeiros guardiões da constituição. Eles exercem o poder moderador que pode dissolver o parlamento, derrubar o STF e convocar novas eleições e escolher os novos ministros do Supremo Tribunal. Não existiria a crise econômica e a crise política seria resolvida rapidamente. E você, se interessou pela monarquia? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. E se inscreva!